Lá se vão meus anéis Fui um fraco, admito Que a tentação eu não pude conter Nosso amor já não ia tão bem E por isso me deixei levar Quem me viu com a terceira pessoa Não tinha o direito de lhe telefonar já Que armaram pra cima de mim Tudo bem, mas a vida é assim Fazem tantas maldades Deixando a gente mais perto do fim Desfez o amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei e fiz você chorar Hoje sou réu, já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Tenho mais que pagar e por isso desfez Desfez o amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei e fiz você chorar Hoje sou réu, já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Tenho mais que pagar Nosso amor já não ia tão bem E por isso me deixei levar Quem me viu com a terceira pessoa Não tinha o direito de lhe telefonar já Que armaram pra cima de mim Tudo bem, mas a vida é assim Fazem tanta maldade, deixando a gente mais perto do fim Desfez o amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei e fiz você chorar Hoje sou réu, já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Tenho mais que pagar e por isso desfez Desfez o amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei e fiz você chorar Hoje sou réu, já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Tenho mais que pagar e por isso desfez Desfez o amor que existia em nós Se deixei você tão feroz Vacilei e fiz você chorar Hoje sou réu, já não sou juiz Sem moral e tão infeliz Tenho mais que pagar e por isso desfez 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 E por isso desfez 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 Desfez